Pesquisas comprovam, falta pouco pra essa eleição ser decidida. É a chance de acabar de vez com o clima de ódio e trazer a paz de volta ao nosso país. Dia 2, vote Lula, vote 13. Esses quatro anos de governo do Bolsonaro foram extremamente decadentes. Só destruição, só perda, perda, fome. A gente assistiu o desastre que foi a não gestão da pandemia. Eu não queria que ele fosse couveiro. Eu queria que ele tratasse a situação com serenidade e com o respeito que ela merecia. Vamos virar essa página triste do Bravil e tomar o crescimento para todos. Precisamos nos unir acima das diferenças. É essencial pra democracia brasileira. É mais que mudar de governo. Nós queremos mudar a realidade. O presidente Lula é a esperança da nossa gente e do nosso povo. Lula é amor. E o amor vai vencer. Eu não tenho espaço pra ódio. Eu não tenho espaço pra vingança. Eu não tenho espaço para não acreditar que o amanhã vai ser melhor. Lula, sim, é o verdadeiro cidadão de Deus. Lula é a esperança. Conhece verdadeiramente a realidade do povo. Então chegou a hora da gente se unir em torno de Lula. E vamos com Lula, presidente. Eu vou votar em Lula. Luiz Inácio Lula da Silva. Nosso Lula. Lulinha. Lula. Ela é de Lula. 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 É Lula. Agora é Lula. Volta Lula. O dia em que a gente vai votar a sorrida próximo. E eu sei que é você que será o responsável por isso. Eu quero ver de novo a esperança no olhar da nossa gente. Eu quero ver de novo o nosso povo com direito de sonhar. Agora vamos junto. O Brasil não aguenta mais esperar. Chega de sofrer e pra renascer a esperança é Lula Lá. 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 A esperança agora é Lula Lá. Quero de volta ao meu país. E vamos junto agora é Lula Lá. Quero de novo ser feliz. A esperança agora é Lula Lá. Quero de volta ao meu país. E vamos junto agora é Lula Lá. Quero de novo ser feliz. É triste quando a dor faz o meu Brasil chorar. Quero mais respeito. Agora é o amor. Deixa o coração chorar. O Brasil tem jeito é Lula Lá. Lá. A esperança agora é Lula Lá. Quero de volta ao meu país. E vamos junto agora é Lula Lá Lá. Quero de novo ser feliz. Quero de volta ao meu país. Vai chegar um dia que você vai sair de casa e vai votar. Naquele momento você é a pessoa mais importante desse país. Lula Lá 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 L